Esse vídeo eu fiz questão de fazer para falar um pouco da proctologia das crianças, a proctologia infantil, proctologista para o público infantil. 10% dos pacientes que chegam à minha clínica eles são crianças. Geralmente entre os 5, 10 anos de idade. E representam 10%, considerarmos toda a população de pacientes que vem à minha clínica. A proctologia infantil é difícil de ser conduzida, é uma consulta difícil de ser conduzida. E a participação dos pais é crasso, é muito importante. Porque a maioria das doenças proctológicas, elas são afins ou tem como causa a alimentação, a boa alimentação, a alimentação colorida. E como as crianças em geral não têm o gosto, o sabor de frutas, verduras e legumes, os pais então passam a ter uma importância fundamental no tratamento das doenças anais. Fissura, hemorróida e as inflamações da região anual. A participação dos pais é importante, inclusive porque eu dou um guia de orientação nutricional e comportamental para as doenças anais. Os dois, este aqui, os pacientes recebem este guia. Este guia tem as orientações nutricionais e comportamentais. Os dois tipos de orientação têm que ter a participação dos pais, para que o tratamento tenha sucesso. As doenças proctológicas, elas são divididas em clínicas e são divididas em cirúrgicas. O tratamento clínico, o tratamento cirúrgico. Mas antes do tratamento existe um diagnóstico. E esse diagnóstico da proctologia infantil, o médico teve o dispor de equipamento adequado para fazer uma endoscopia anal, uma anoscopia, uma análise das doenças anais, que em geral estão localizadas na parte interna do canal anual. Eu nunca vi uma criança, por exemplo, com hemorróida prolapsada. Eu não vi. Em geral, as hemorróidas estão dentro do canal anual. As fissuras estão dentro do canal anual. Então, o médico tem que ter um equipamento adequado, um endoscópio adequado, tipo este endoscópio, equipamento bem delicado, para que delicadamente, após lubrificação, ele possa ver, com uma boa iluminação, ele possa ver as doenças que estão dentro do canal anual. Então, equipamento adequado também conta muito, para que a criança que já está agredida pela doença anual, fique a mais confortável possível. As doenças anais que eu atendo na minha clínica, que eu atendi até agora, foram a fissura anal, a hemorróida e a fistula, a miscésio fistula. As fissuras anais, elas são frequentes em crianças. O que tem como causa uma alimentação pobre em fibras. De modo que a criança não gosta de fibra. Você dá o diagnóstico com esse instrumento adequado. E eu possuo tratar com medicamentos de manipulação. Tanto para estimular a formação de fezes macias, de calibre adequado, como medicação de uso local. Que tenha ação anti-inflamatória, ação relaxante, para que o ânus possa ter uma abertura, e associação dessa abertura anal com fezes macias, a criança deixe de ter a fissura anal. Geralmente o resultado é bom, associado a calor local, que relaxa a musculatura perianal. O resultado é bom. Se a fissura persiste, ela passa, deixa de ser aguda, onde o tratamento é conservador, é clínico, com pomadas e medicamentos por boca, e passa a ser cirúrgico. A fissura crônica, aquela que tem uma pelinha grossa, hipertrofiada na volta da fissura. No tratamento cirúrgico, você baixa a pressão do músculo, de modo que a fissura cicatriza. A causa da fissura, em geral, na criança, é uma dieta pobre em fibra. Então, você passa medicamentos que terão uma ação cicatrizante sobre as fissuras analisadas. Quem faça também é o botox. O botox também relaxa a musculatura e determina a cicatrização da fissura anal. A outra doença é a hemorroida. A hemorroida é rara em criança, muito pouco. Enquanto que nos adultos, a hemorroida é a doença mais frequente, na população de crianças, a hemorroida é rara, pouco frequente. Essas hemorroidas geram a criança, são hemorroidas internas, são hemorroidas dentro do ânus. Portanto, existe que o médico tenha equipamento adequado para enxergar essas hemorroidas. As hemorroidas não doem, costumam dar um sangramento que proteja no vaso sanitário, acompanhar de uma inflamação do ânus, chamada proctite, que dá ardência dentro do ânus, incomoda a criança. Essas hemorroidas são tratadas também clinicamente. Mas hemorroidas que persistem o sangramento, apesar do tratamento com calor, com mala adequada, medicamento com boca adequada, persiste, você pode fazer a ligadura elástica, que é colocar um pequeno anelzinho na ponta desse instrumento, e esse anelzinho você vai dentro do ânus, solta uma borrachinha que prende a hemorroida. A hemorroida, em 27 dias, seca e caiu. É um procedimento pouco agressivo, não vai dirigir a criança. Se o anel posicionado for colocado no local exato, no local correto, porque você não vai ter dor, vai ter um desconforto pequeno, você dá um desinflamatório, e essa ligadura elástica, então, trata as hemorroidas internas que sangram. Você faz procedimento desse tipo, hemorroida interna que sangra. A outra patologia é a fístula. É uma infecção na volta do ânus da criança. Essa infecção começa numa glândula, a glândula infecta e cria um abscesso. O abscesso é uma bola dolorida. Dor, calor, rubor, e a presença daquela bola vermelha, é o abscesso. Às vezes, quando o DETEB faz uma ultrassomografia, confirma a presença do abscesso, você drena o abscesso. Metade dos pacientes que você drena esse abscesso, metade das crianças, vão formar a fístula. O abscesso drena, e fica um trajeto conhecido como fístula. A fístula é uma doença de tratamento cirúrgico. Você vai lá, tira o trajeto do gênero físico e a criança está curada. A geladeira colorida que eu lhe falava é a geladeira rica em verduras e legumes. Então, na sua casa, quanto mais colorida for a geladeira, quanto mais colorida for a mesa, mais saudável, em termos de vitaminas, minerais, óleo e elementos presentes em verduras e legumes, tão importantes na prevenção das doenças proctológicas na criança. Estão vendo aqui a alimentação ideal, expõe a escola que sempre esses alimentos são inocados que as crianças possam ver. Assim, elas criam o hábito de pegar uma maçã, de pegar sempre uma fruta, verdura, de pedir, de consumir uma salada na hora do almoço. Isso é muito importante, porque essas verduras e legumes têm fibra, é a celulose. Ela não é absorvida. Ela caminha na luz intestinal e chupa por osmose a água nos vasos da parede do intestino com o bolo fecal. Imagina como um carro passando num lava-rápido. O carro é o bolo fecal que chupa, é a fibra, que chupa a água da parede do intestino com o bolo fecal, tornando o bolo fecal macio. Tornando o bolo fecal bem macio. Então é muito importante que a criança consuma, junto com as verduras e legumes, água. Não adianta consumir verduras e legumes sem tomar água, porque o bolo fecal vai ficar endurecido. E aí o efeito vai ser ou não se quer, vai traumatizar a região anal. Então sempre fibra, lembra do exemplo, carro passando no lava-rápido. A fibra vai chupar a água, vai hidratar a água na parede do intestino para que o bolo fecal saia sempre macio. Essa é a fissura anal. a resultante de uma alimentação pobre em fibra, o coduro, vai acabar traumatizando, criando uma ferida que pega a parte de pele e um pouquinho da parte da mucosa do reto. Dando aquela dor, aquele sangramento, quando o bolo fecal passa. Então é muito importante na prevenção já, a dieta rica em fibra, e no tratamento depois também, o consumo de fibra será muito importante. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações, que são muito difíceis de serem encontradas, dirigidas à população de pacientes infantis. Obrigado. Um abraço.